Beleza pessoal, voltamos aqui, estamos na ilha 5, vamos resolver a última treta com a equipe Rocket, vamos eliminá-la de vez da face da terra, vamos upar nossos pokémons aqui mais um pouquinho, tentar deixar todos o mais próximo possível do nível 60, que é o nível ideal para enfrentar os pokémons. Vamos enfrentar a Elite dos 4 novamente, porque agora eles também estarão mais fortes, vão ter pokémons da nova geração também, da segunda, teremos alguns Stilex, uns Crowbots, entre outros, e agora vamos pegar aqui o pessoal, os adeptos do Giovanni, estão aqui me esperando, vamos ver o que a gente faz aqui, eu não lembro os caminhos certos, vamos tretar com todo mundo, olha que bonitinho o Round Ball, vamos tretar com todo mundo e pegar os itens que temos disponíveis, beleza, pegamos o Upgrade, ele é para pokémons do tipo metal, alguma coisa assim, vou pegar devagarinho aqui, aí pegamos a Pérola, que dá para vender uns dinheirinho, E aí, deixa eu ver, deixa eu ver, então se eu for aqui, pega aquela, beleza, Pérola Grande, Vamos subir de novo aqui, deixa eu ver, deixa eu ver como é que eu faço, ó, se eu subir aqui, ó, tem um bocadinho me esperando, fechou, vamos tretar com ele, Por enquanto o Vaporão é mais do que suficiente para tretar com todo mundo, o Surf está muito roubado, Aqui, se eu não me engano, é só voltar a pé, deixa eu ver, cadê é o esquema, olha aqui, rapaz, Esse aqui é o Warhouse, opa, tem um itemzinho aqui, se eu não correr eu pego, hehehe, é o Bomba de Lodo, beleza, agora tem mais uns dois, três Rockets, Vamos finalizar eles, para ficar bonito, olha aí, Vaporão nível 60, já era, Vaporão já pode sair da frente, Vamos trocar, vamos botar Charizard na frente um pouco, Charizard está meio destranado, Muck, a Muck está linda, pessoal, na versão Loli mais adulta, né, a Muck ficou sensacional, Para a Muck que aprendeu Berro, não, Berro não me ajuda em nada, a Arbok, a Arbok ficou bacana também, Aí, mas está tomando os lança-chan do Charizard não vai durar muito, Dragonite, Ah, vai, Plum, ataque de asa já foi suficiente, enquanto isso para a Muck vai pegando por tabela, Último Rocket, esse aqui é o finaleiro, Golbat, E vamos no Charizard, Wizen, Wizen, vou botar o Raichu, Wizen, Bomba de Lodo dele foi violenta, meio para cada um, e o Houndol, então Dragonite, Olha que bonita a Houndol, tem uma camisolinha ali, ficou meio, bem Shenshual, beleza, pessoal, Adiós, equipe Rocket, agora vamos pegar aqui a pedra que falta, né, a Safira ali, enfim, para botar aquela Maneca para trabalhar, vou usar que está passando o Roldo aqui em todo mundo, Aí, rapaz, sobou só um Porygon, olha que legal esse Porygon, Usou um terremoto, e um vento-fogo, só para fazer uma balaquinha para a Muck, nível 54, A Muck ainda é muito fraca em relação aos outros, né, vamos voltar aqui, vamos aproveitar que temos um Pokémon que voa, e voltar direto para a ilha, aqui, esse é o Pokémon, recuperamos, show de bola, vamos para a ilha 1, entregar aquela pedrinha, o nosso amiguinho está esperando aqui para receber a pedrinha azul, beleza, Beleza, vamos ganhar alguma coisa, ganhei um, ganhei um boa sorte, ah, tá bom, boa sorte, ajuda muito, Beleza, vamos sair daqui, vamos pegar mais um barquinho novamente, concluímos as missões, opa, ilha 2 não, rapaz, Vermilion, aí, agora sim, vamos finalizar por aqui, hoje foi bem tiro curto, próximo vídeo, qual que vai ser a dinâmica, eu vou até subir aqui para poder dar um spoiler corretamente, cidade de Cerulean, nós vamos entrar ali, aquela é a famosa caverna do Mewtwo, vamos atrás do Mewtwo, tentar capturar ele com a Master Ball, foi para isso que seguramos ela até agora, e depois vamos para a Elite dos 4 de a Liga Pokémon, certo? Muito obrigado por acompanhar até aqui, pessoal, não deixem de se inscrever no canal, deem aquela força, o canal está passando por um momentinho meio conturbado, mas a gente vai tentando, certo? Muito obrigado, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto